A primeira dupla finalista, certo? O maior girassol das batalhas! E com quem que ele tá junto? Com o Edel Weld, GR! Os caras foram finalistas da seletiva regional de Guarulhos! Na verdade, a seletiva da estudante! Vamos pra cá! Barreto em trás! Vai, esquecendo de pedir o splash! Liga o splash aí numa unidade! Pega o miririm! Vai, apresenta o resto! O cara que manja de todas as notas musicais! Irmão da Ravena! Mas não é o Nutrano! Tá junto com o cara que tem as barras mais sentimentais e fortes de SP! Vai! Vai! Uma dupla lendária! Vai! Vai! E nunca perderam uma batalha de dupla! Vai! 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 Eu só vim aqui hoje pra poder demonstrar um pouco do que eu tenho dentro Fala sobre minha rima, minha disciplina e também sobre meu sentimento O que me separa dos tempos de hoje em dia é cair pra trabalho e emoções E a única semelhança comigo e o Tik Tok é que eu toco os corações É legal, eu também vim rima hoje, veio sem vontade Mas eu preciso fazer o que eu tô fadado, essa é minha vontade, essa é minha verdade E vou ouvir a minha mãe uma mulher de fé que levanta até horas da manhã e trampa até quando não quer Mano, eu também disse a vontade, mas vim a virtude na sala cidade E percebi que os adversários também tão rimaram pra verdade Então, eu vou te explicar o parado, eu mando rima até se eu tiver morto Minha rima é feita de um bombo, só me sinto confortável quando eu tô em desconforto É, não sei o desconforto, mas você será um cara mais perigoso No momento do seu perigo, você é um cara que não dá orgulhoso Então você vai ter que entender, eu nunca vou te dar uma facada nas costas O que mais como um cachorro apaga, Barreto, essa é a sua resposta E o tempo que você tá na facada nas costas, mas veio dos escombros E se nós já estavas junto no posto, você não vai tá nas minhas costas, você vai tá no meu ombro Então eu tinha que ter uma parada, você não entendeu? Isso é um conjunto, hip hop deixou de ser união Com a emoção, deixou de ser assunto Eu também tenho semelhança com o Tik Tok Foi tão fácil o meu verso em Tik, mas por causa da poesia do Tik Tok E é desse jeito, por isso que eu sou elegante Se é João, eu sou João e o Pet Feijão Nasce uma mata gigante Eu também tenho semelhança com o Tik Tok, você não percebeu Mano, quando saiu o que eu quis, eu sinto que eu sou dono Tudo isso aqui é meu, porque a gente é a praga do sistema Sobreviveram até o final Semelhança em que eu e o Tik Tok, porque minhas cenas também tão virão Sua vida também é a final, só que agora é um atalho Você quer ser alcovado ou não truta, só que eu sou espantado pra caralho Você vai ter que logo me entender, essa batalha foi me da maldade Então barreto é ao girassol, o dia do girassol, torce só tempestade É isso aí, palminha, porque eu tinha que ter uma palminha O bagulho foi sincero E mano, borne de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas do Thais e Barreto E vocês é um pouco mais Thais e Barreto Jurados, três, dois, seis, um Licão e Bini, um a zero E tudo aqui, vai lá e volta Tenha como um potência Olha, olha assim Tudo aqui, olha lá E aí ó, e aíô, E aíô Vem, vem, vem E aí, faz puxar, faz puxar Certeza Yeah As mãos levantando arco, salvando no mundo sombrio Bate cara dos níveis Bate cara dos níveis Eu ainda abro o meu olho Vejo uns manos, eu vejo umas minas Nesse lugar toca um beat Isso parece uma bacana de rima Mas eu não sei se ainda é Eu não sei se isso vai virar Sinto falta do lugar que eu sonhava Vem, me leve nesse lugar Eu vou te levar pro lugar do dia que eu te apresentar à terra Até fui ter liberdade Comprada com o sonho da homotopia da terra Então agora você não entendeu Vamos brincar, assim que faz Você só vai conseguir vencer a terra No dia que mostrar sua paz Sou rapaz, é Aonde você se encontra, onde você vai atrás Eu queria ser que nem um passarinho Abre minha casa A mesma porta vai numa frente As minhas janelas Porque eu não me sinto em casa Você não se sente em casa Porque eu não percebo que o seu pensamento é de réu Pazarinho na gaiola Nunca vai entender que o seu lugar sempre foi o céu Quando você toca do veículo Se que volta com tranquilidade pro ninho É diferente Ela tá no som, mas nunca brinca no docinho É, eu também quero encontrar minha voz Eu não sei se ela tá nos meus nos seguintes Ou se ela ficou nos nossos estrais É, quando alguém não me sente em casa Mas eu abro minha voz Faz, mas não se sente em casa Vai tentar quase dar tinta em nós Toda as suas asas E mostre suas garras Tendo duratória tem monstro E os monstros são cheios de barra É melhor você ser João de Barro E poder voltar pra sua casa Porque se não for João de Barra Você vira o João de Barra É, eu sei o João de Barra Até minha reencarnação Eu sou o João do pulo Antigamente era seu sujão Isso que eu vou entender Que o Barreno não se esse amor O passarinho na canta do nosso maior Ai, me dando de dor Eu queria comer, sentir paz Eu queria sentir doação Esquecer que mamãe me espera em casa Meu som é na televisão Eu queria, cuzão Eu juro, mas abri minhas asas Eu nunca me senti em casa Eu só trabalhei pra me tornar minha casa Terceiro, 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 terceiro Segurados, preguedores Mano Muitos falam o que vai acontecer aqui hoje Esses moleques, o gumbi Ele vai comer moleira porra de bagulho Eu tô arrepiado, caralho Esses moleques falam Você vai me ter que ganhar essa porra Pra jogar todos os milhões pra caralho Pra jogar um milhão Começou de zero Mas meus moleques se esforçando É tão pra ganhar essa porra É pra isso que eu faço rec Marilhos, marilhos, gumbi Brincão Marilhos, gumbi Marilhos, tru Breakfast Marilhos, gr semicurra Ciência Tudo bem License Beate Early Da errada Muita